Olá, boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro. Já está no ar o Alterosa Alerta, segunda edição pra toda a Zona da Mata e Campos das Vertentes. Desde já, muito obrigada aí pela sua companhia, pelo seu carinho, onde quer que você esteja, viu? Quer ficar bem informado? Então fique comigo. Policiais civis e militares cumpriram seis mandados de busca e apreensão durante a Operação Round 6. A manobra, ocorrida na cidade de Divino, foi deflagrada para capturar o suspeito de ter assassinado um homem a tiros. Segundo a polícia, gente, esse crime estaria ligado à disputa de pontos de drogas por grupos rivais. Ainda segundo as investigações, a região do Alto da Torre era disputada pelos traficantes e matavam uns aos outros. Um tiroteio entre gangues nesse local terminou com a morte de um dos integrantes desse grupo. O suspeito de cometer o crime, ele foi preso hoje. Na casa dele, olha aí o que a polícia encontrou. Tabletes de maconha e cocaína. Teve também um adolescente que foi apreendido com 10 pinos de cocaína. Ele foi levado aí pra delegacia e depois de prestar depoimento ele foi liberado. Tá aí, portanto, o resultado da Operação Round 6, que foi desencadeada hoje pela Polícia Civil e Militar no município de Divino. Agora eu vou te contar um caso revoltante. Uma unidade básica de saúde de juiz de fora que aplicava vacina contra a Covid-19, ela foi furtada nessa madrugada. E por conta de uma interrupção de energia, mais de 100 doses do imunizante da Pfizer podem ter sido perdidas. Chegar em uma unidade de saúde e encontrá-la fechada pode acontecer. Mas o motivo da suspensão das atividades aqui na UBS do Jockey Club é indignante. O furto aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira. Ainda não foi possível precisar a hora exata do fato, mas segundo funcionárias da UBS, a pessoa suspeita pulou o muro e acessou a parte externa da unidade de saúde, furtando o relógio, disjuntor e os cabos de cobre para o fornecimento de energia. Estará fechada no período da manhã, até a vinda da perícia, motivo furto. Quando que você imaginou que isso fosse acontecer? Não ia ter vacina porque alguém furtou esse local? Nunca, nem imaginei que isso iria acontecer, né? A Ana Paula levou a filha de 13 anos para se vacinar contra a Covid-19 e descobriu o que tinha acontecido. Aí eu vou retornar aqui na segunda-feira para ver se eu consigo vacinar ela. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora informou que em função da interrupção de energia elétrica no local, 114 vacinas da Pfizer, entre outros imunizantes de rotina que estavam na Câmara Fria, foram recolhidos pela Vigilância Epidemiológica para análise técnica. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais já foi notificada para a análise da segurança dos imunizantes. Para mim isso é um absurdo, né? Até porque as pessoas mesmo que entram aqui para roubar, ele necessita de tomar a vacina também, né? Aí é complicado. Segundo a Polícia Militar, não foi registrado o boletim de ocorrência. Poxa vida, a gente fica na torcida, né? Para que essas 100 vacinas aí da Pfizer não tenham sido perdidas por causa desse furto. As polícias civil e militar conseguiram capturar, numa ação conjunta, um homem de 43 anos de idade. Ele é suspeito, gente, de cometer roubos no centro de juiz de fora usando uma bicicleta. Vamos ver. O homem de 43 anos é suspeito de pelo menos cinco roubos na região central de juiz de fora. De acordo com a PM, ele cometia os crimes sempre da mesma forma. Com uma bicicleta e uma arma de fogo, ele anunciava os assaltos. Nós tratamos que, caso sejam vítimas de uma ação dessa natureza, que não reajam e que guardem o máximo possível de traços, características dos autores, sobretudo tatuagem ou algo dessa natureza, para que a gente possa chegar na identificação. Nesse caso em específico, o morte do trânsito dele era bem característico, o que possibilitou já elencar outras vítimas e endossar a prisão realizada. De acordo com o delegado da Polícia Civil, o homem preso cometeu crimes nos bairros Grambere, Poço Rico e Centro. Além do crime de roubo, ele vai responder por porte ilegal de arma de fogo. A afirmação envolveu o crime em três roubos até o momento. E ele é suspeito da prática de outros crimes nos quais nós agora vamos ouvir essas vítimas, porque eles se reconhecem nele também. Então estamos agora trabalhando para descobrir quem faz a receptação desse material que ele anda roubando pela cidade. Já existe o pedido de prisão preventiva para ele e nos três inquéritos nossos contribuintes também será feito o pedido de prisão dele. Pois é, quem passava pela rua já estava ali com os dois olhos abertos também. Agora olha só essa notícia, gente. Um taxista, ele arriscou a vida, mas ele conseguiu escapar de dois assaltantes. O motorista foi rendido em Tocantins, na zona da mata, e dirigiu sob a mira de um revólver por mais de 250 quilômetros. Imagina o desespero, né? Quando chegou um pedágio, ele não pensou duas vezes, pulou do carro e saiu correndo. Ele contou toda a história para a nossa equipe. Vamos ver. Do momento que eu saí do local lá com eles, eu pensei o que eu ia fazer. Porque o cara está atrás armado, da frente ali me examinando toda hora, olhando para mim com medo de eu dar sinal com seta ou farol. E eu vim planejando, falou, tem três pedágio, porque eu já vim a Belo Horizonte a trabalho também. Tem três pedágio, um desses dois, três aí eu vou ter que escolher para ver o que eu faço. No primeiro pedágio eu dei um sinal para a atendente, com a sobrancelha balançando. Ela, parece que ela entendeu, ela olhou duas vezes, eu fiz duas vezes para ela, mas ela não entendeu, porque ela não acionou a Polícia Federal. No primeiro barreira policial eu já estava esperando para ver se tem alguém lá, e não tinha. No segundo pedágio, a moça nem olhou para mim, meu rosto. Pegou o dinheiro, me deu o papel, o comprovante, e segui viagem de novo. Falei assim, meu Deus, agora no terceiro pedágio não tem escapatório não, eu vou arriscar e eu vou pular fora desse carro. Isso tinha uma fila de carro, graças a Deus. Fui pensando, pensando, esperando eles olharem para o lado, assim que eles olharem para o lado, eu ia tentar puxar a chave do carro para não deixar o carro na mão deles, mas eu pensei, não, vou salvar só a minha vida mesmo, e assim fiz. Nossa, é uma imagem impressionante. Você fica pensando no lugar desse motorista. dirigir 250 quilômetros com uma arma na cabeça. A dupla de assaltantes que você viu aí nesse carro acabou presa pela Polícia Militar de Nova Lima. Os dois são suspeitos de vários crimes na região da Zona da Mata. Está aí, portanto, essa ação rápida desse taxista que acabou salvando a própria vida depois desse susto todo. Eu vou dar uma paradinha, vou para um rápido intervalo e volto já. Já estou de volta com a Alterosa Alerta, segunda edição para você. Nessa semana, alunos do Ensino Fundamental 1 e do Ensino de Jovens e Adultos retornaram às aulas presenciais em Juiz de Fora. A Sofia chegou para o primeiro dia de aula cheia de alegria. A mãe acompanhou de perto. O que você veio fazer aqui? Estudar. E o que você mais gosta de brincar? Fique-segur. Estou segura, está muito ansiosa para vir. Não quis nem almoçar, não vou almoçar, não, Sofia, vou almoçar. Tem que almoçar, né, Sofia, para poder vir na aula. Esta escola municipal no bairro São Bernardo, em Juiz de Fora, possui mais de 570 alunos nos turnos da manhã e da tarde. No Ensino Fundamental 1, cerca de 50% dos estudantes tiveram autorização dos pais ou responsáveis para retornarem presencialmente às salas de aula. São aproximadamente 100 crianças. A Carla é mãe e funcionária da escola. Ela se sente segura. Porque está tudo seguro, estamos nos protocolos devidos, o distanciamento social, os lavatórios, os banheiros tudo organizados, está tudo certinho. As crianças de máscara, tudo no devido lugar mesmo. Você sente segura a sua filha também a estar aqui? Muito segura, muito mesmo. Aqui na sala da tia Delaine, apenas o Cauê, que é do terceiro ano do Fundamental 1, veio para a aula hoje. Mas a expectativa é que com o passar do tempo, os meninos venham com cada vez mais frequência. Segunda-feira, esta semana, o Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, e as turmas da EJA, noturno. E na próxima segunda, o Fundamental 2, sexta ao nono. E nós temos preparado, chamando as famílias, realizando reuniões com grupos, um número reduzido para não ter aglomeração. Então, chamamos primeiro para preparar, informar como que a escola se preparou para esse retorno, tanto na parte física, na estrutura física, como pedagogicamente. Todos seguem atentos para evitar surtos de Covid. Às vezes acontece, ou por problema pessoal, ou até mesmo insegurança dos pais, não mandarem o filho. Então, durante essas reuniões, nós passamos essa segurança, todo o trabalho que foi feito, né? Mostrando para eles que a escola está bem preparada, fisicamente, pedagogicamente, e com o respaldo, com a ajuda e orientação da secretaria e os órgãos competentes. Faz todo um apoio, toda uma assessoria que tem feito muita diferença. Aí, às vezes, o aluno não comparece, mas é por até motivo mesmo particular. Mas com o tempo vem? Vem, com certeza vem. E digo mais, a criançada está dando show na conscientização e no combate à pandemia, tá? Na próxima segunda, gente, é a vez do retorno dos alunos do Ensino Fundamental 2 e Médio, isso em Juiz de Fora. Agora, vamos mudar de assunto um pouquinho. Você aí, está precisando trocar os pneus e fazer manutenção do seu carro? O Douglas, da Impacto Prime, que está trazendo novidades incríveis e condições especiais para você. Vamos ver. Olá, meu povo de Juiz de Fora e região, que está aqui no Alterosa Alerta. Impacto Prime chega para você com ofertas especiais. É isso aí, a maior rede de centro automotivo do país, agora em Juiz de Fora. Temos amortecedor, suspensão, alinhamento, balanceamento e trago especial para você que está agora assistindo nós. Amortecedor remanufaturado com dois anos de garantia, R$ 49,90 a peça. Também temos novos com dois anos de garantia. Você que precisa da troca de óleo, a mais barata de Juiz de Fora e região. 15W40, R$ 19,90 o litro. Parcelamos tudo em 10 vezes, em todos os cartões de crédito. E é a única na cidade que dá um ano de garantia em todo o serviço. Então, corra, Avenida Brasil, 2 e 100, pegue o telefone, ligue 0800-100-7575. Pensou o pneu? Pensou o Impacto? Venha! Isso aí! Ligue agora mesmo, faça o seu orçamento e se surpreenda. Pensou o pneu? Pensou o Impacto? Vou dar uma paradinha agora, vou para um rápido intervalo e volto já. Já estou de volta, gente. Você aí, sabia que Minas Gerais é um dos estados com maior taxa de queda de raios no Brasil? Pois é, a CEMIG emitiu um alerta nessa quinta-feira para informar a população a respeito dos perigos das descargas elétricas durante as tempestades aqui na nossa região. O gerente de saúde e segurança do trabalho da CEMIG, ele reforça que durante as chuvas com incidência de raios, é fundamental buscar um abrigo coberto para não correr o risco de ser atingido. Para aqueles que estão seguros em casa, é importante lembrar de retirar os aparelhos elétricos da tomada para evitar que eles possam queimar se um raio vir a atingir a rede elétrica nas proximidades. Ainda de acordo com a CEMIG, gente, mesmo com para-raios espalhados pela cidade, é importante tomar esses cuidados. Se uma árvore cair com a força da chuva, não chega perto. A fiação dos postes pode ter se partido e o risco de eletrocução é grande. Nesse caso, ligue imediatamente para a central da CEMIG. O número é 116 e funciona 24 horas por dia, tá bom? A chuva que atingiu a região de Juiz de Fora ontem, no fim da tarde, deixou ruas alagadas e causou queda de árvores. No centro da cidade, parte da estrutura de uma marquise desmoronou. Veja na reportagem. Na manhã desta sexta-feira, a marquise ainda estava no chão. A calçada foi interditada e as pessoas precisavam passar pela rua. A queda de parte da estrutura aconteceu durante a chuva, no fim da tarde desta quinta-feira, na esquina da Avenida Barão do Rio Branco, com a Marechal Deodoro. A Jéssica presenciou tudo. De repente, foi aquele barulhão, caiu, todo mundo saiu correndo. Foi um absurdo, uma loucura, um tempo de matar alguém. Isso está virando um pesadelo aqui, isso não pode continuar, gente. Tem que falar para o público para poder ajudar, que está horrível mesmo. Poderia ter matado alguém isso aí. Se tivesse passado no local na hora, tinha falecido alguém aqui ontem. Segundo testemunhas, uma trabalhadora informal foi atingida e teve um ferimento no pé. Ela foi socorrida. A Defesa Civil realizou vistoria no local. O responsável pelo imóvel foi orientado a realizar as manutenções necessárias em caráter emergencial. Em São Pedro, a Avenida Presidente Costa e Silva ficou alagada após a pancada de chuva. Também na Cidade Alta, uma árvore caiu com a força do vento. Segundo o Inmete, Juiz de Fora foi a cidade onde mais choveu em toda a zona da Mata Mineira. Nessa quinta-feira, foram 26 milímetros de precipitação. E a previsão é de mais chuva com trovoadas até o fim de semana. De acordo com a Defesa Civil, a região leste de Juiz de Fora concentra a maioria das áreas de risco da cidade. O próprio relevo e o solo contribuem para este cenário. Mas a ação humana também soma para causar acidentes. A orientação para pessoas que moram em áreas de risco é observar o terreno e o imóvel durante o período de chuva. A gente sempre pede aos moradores para realizar o correto direcionamento das águas pluviais. No caso, as calhas, as águas do próprio terreno, a gente sempre solicita para não deixar que essas águas escoam sobre os taludes, os barrancos. Essa água tenha a correta coleta e o correto direcionamento para a rede de águas pluviais. O lixo depositado nas encostas, ele causa uma sobrecarga nessas encostas. Quando vem a chuva, esse lixo é molhado, ele fica saturado, ele aumenta o seu peso e facilita, ele aumenta a chance de escorregamento de solo. E quando esse lixo é depositado nas vias públicas, com o período chuvoso, ele é levado para os bueiros, para as bocas de lobo, entope esses dispositivos de drenagem e causa os alagamentos, as inundações. A qualquer sinal de perigo, ligar 199 e deixar a residência. Em relação ao imóvel, a gente pede aos moradores para se atentarem com deformações no piso, trincas nas paredes, dificuldade para abrir e fechar as portas. E a mesma orientação a gente passa em relação ao terreno. Observar deformações no terreno, trincas. Caso algum sinal desse venha a ocorrer, está ocorrendo um escorregamento de solo no local. O terreno pode estar se movimentando. Nesses casos, a gente pede que o morador abandone o imóvel, ligue para a Defesa Civil através do 199 e aguarde a vistoria de um engenheiro no local para verificar a real situação do imóvel. Pois é, e você viu aí, né? A previsão é de mais chuva para o fim de semana. E olha só, hoje pela manhã, a equipe do JF da Sorte, ela esteve no bairro São Pedro, em Juiz de Fora. E a Bárbara Mello deixou um recadinho para você. Na entrega de mais um carrão zero quilômetro do último domingo, dia 3 de outubro. E a Bárbara Laje está ali fazendo a entrega desse carrão maravilhoso. E o nosso sortudo é o Igor do bairro São Pedro. O Igor acreditou no JF da Sorte, contribuiu com a Pai Brasil e está recebendo agora esse carrão maravilhoso na porta de casa. E você que está nos acompanhando, garanta já o seu JF da Sorte sem perder tempo, porque está chegando mais um sorteio maravilhoso. No próximo domingo, dia 10 de outubro, tem 120 mil reais esperando por você. É isso mesmo, 120 mil reais no quarto prêmio para você mudar de vida. Garanta já o seu título do JF da Sorte, porque além dos 120 mil reais, ainda tem 5 mil reais nos três primeiros sorteios, 10 giros da Sorte de 1.500 cada. Garanta já o seu título, contribua com a Pai Brasil e concorra a valiosos prêmios. Garanta já o seu. O próximo sortudo pode ser você. Boa sorte. Aí, você aí de casa, compre já o seu JF da Sorte. Sorteio é nesse domingo, viu? Bom fim de semana para você. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho